o vídeo de hoje é sobre como criar bordas em textos usando o gimp seja bem-vindo ao canal imagem na teia meu nome é augusto primeira coisa irei criar uma imagem vou colocar o tamanho aqui de 1280 x 720 e agora irei colocar um texto aqui pronto agora vou definir aqui o tamanho do meu texto agora irei arrumar o texto ainda faltou um aqui pronto caso você queira alterar o texto tá você pode ver aqui na caixinha do lado aqui depois né o texto selecionado você vem aqui na caixa na caixinha e aqui você pode escolher a outra fonte e agora é tá todo mundo ali como que eu vou proceder para criar este é a borda né tá a gente vai fazer assim vou começar com esse aqui a gente vai clicar clicar né eu vou clicar com o botão direito do mouse vou clicar em duplicar camada eu vou deixar a camada de cima é não visível eu quero só a camada de baixo pois é nela que eu vou aplicar o efeito tá a primeira coisa clico com o botão direito clico aqui em camada para o tamanho da imagem e em segundo eu clico aqui com o botão direito de novo e alfa para seleção ele vai selecionar aqui aí eu clico em selecionar e depois criar borda aqui aqui eu posso escolher o tamanho tá então vamos começar com essa aqui com o tamanho 6 ele criou essa borda aqui e aí é só vir aqui com a ferramenta do balde escolha a cor que você quer e iremos pintar a borda se você está gostando desse vídeo deixe aquele like inscreva-se no canal e ative as notificações ok então essa foi a primeira parte agora vamos para a segunda vou voltar aqui o texto de cima e agora vou mudar a cor dele deixa eu colocar um branquinho ali para dar um efeito legal ali beleza agora eu vim aqui no outro texto vou fazer a mesma coisa duplicar a camada da borda ok ó tá duplicado o texto de baixo é esse aqui eu não deixo ele visível deixo só de baixo botão direito é duplicar a camada para o tamanho da imagem depois alfa para seleção selecionar criar borda e aí vou aumentar o tamanho e aí vou aumentar o tamanho ok agora escolhe uma cor para borda vem aqui na ferramenta da do balde e vou pintar vamos pintar essa borda aqui pronto aí agora eu volto aqui né deixo ele visível volto no meu texto seleciono aqui eu vou mudar a cor por uma preferência minha tá se você quiser deixar a cor que está não tem problema não tem problema também pronto agora deixa eu vim aqui nesse de baixo então duplica então botão direito duplicar camada botão aí tira visualização ali eu né tô tirando nesse caso aqui não tem você pode deixar mas eu acredito que seja melhor para você poder pintar tá é então aqui vamos ver aqui é camada para o tamanho da imagem agora alfa para seleção vamos lá em selecionar criar borda vamos criar uma borda maior aqui e agora aquele mesmo processo escolho uma cor para minha borda vem com a ferramenta de pintar aqui deixa eu ver o que que tá faltando pintar ó aqui ele não selecionou tá vou dar um zoom tá vendo ó ele não selecionou nada ali então não vou mexer com isso ali e por último fazer a mesma coisa a deixa eu voltar aqui e liberar deixa eu mudar a cor ali também vai isso aqui não vai dar para ser branco tem que soltar a cor pronto aí sim e agora vou vim aqui vou duplicar a camada deixar essa aqui não visível nessa daqui eu venho aqui e a camada para o tamanho deixa eu selecionar nada pronto agora eu venho aqui em alfa para seleção e vamos lá criar a nossa borda então aqui selecionar cria borda vamos lá vinte vamos enviar essa borda dá um ok agora deixa eu escolher aqui pode ser o azulzinho aqui deixa eu dar um zoom pegar minha ferramenta de balde pronto deixa eu mudar agora a cor da letra ali opa não é aqui ela é aqui e vamos ver como ficou ok então pessoal espero ter ajudado agradeço por ter assistido e até mais e aí e aí